De Porto Alegre para todo o país, um novo nome no folk brasileiro. Tales Cabral, que faz teatro desde os 7 anos de idade, acaba de lançar seu primeiro trabalho como músico. Então se liga, aumenta o volume da TV, que começou mais um caixa de som. Música 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 I was feeling bad You make me feel so damn sad So damn sad Then I went back to bed I took some pills to try and sleep All the fire burn Although that was the only way I could stop thinking about you Oh, 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 oh And when I woke up I saw you on the fire I tried to save you But there was no time Oh, and when I saw you You had a strange smile And I heard you call my name But I pretend that I was not listening I closed my eyes And I allowed you to die Cause you just don't deserve to be alive That was the right thing to do Cause I was feeling bad I was feeling bad I was feeling bad You would drive me mad I was feeling bad I was feeling so fucking bad I was feeling bad I was feeling bad I was feeling bad I was feeling bad And then I was feeling bad And I was feeling bad And I could say, the sound of the light And then I was feeling bad If you were feeling bad And I was feeling bad That was my name I was feeling bad That was my name Marshall and Edna Malta, bem-vindos todos. Obrigado. Você acabou de cantar a Feeling Bad, que está nesse seu EP, que é o seu primeiro trabalho como músico. Primeiro trabalho sério, né? Sim. That's what we were made for. E os arranjos do EP são do Eduardo. Eduardo Malta. E a produção musical também dele, junto com o Alton Ribeiro. Como foi esse processo de enlouquecer no estúdio? Foi interessante, porque assim, eu sou ator desde pequeno, então eu tenho uma experiência como ator. E música é uma coisa que eu gosto muito, sempre ouvi muita música, sempre busquei muitos artistas novos, eu gosto de encontrar bandas novas. E quando eu comecei a compor também foi um processo assim, ah, escrevi uma música, sabe? Nossa, saiu uma música. Aí quando eu vi, já tinha algumas composições e aí foi isso, gente. Foi tudo muito... Foi fluindo, né? É. E eu aposto que tem muito mais canção do que você publicou aqui, né? Do que você colocou no disco. Tem. Para escolher foi bem difícil, né? A gente selecionou... Tinha quantas? Mais de 10, umas 15, 12, né? Como que escolhe o filho favorito, né? Não pode fazer isso. Tem que ficar um filho. A gente fez uma votação. É. Então, minha família teve... Família, amigos, né? Opinião também. E foi... Mas assim... Essa 7, a gente... Foi consensual. Certo. Então, eu vou pedir para você fazer uma dessas da votação aqui. A elegida foi Everybody Dies. Eu vou pedir para você, guys. Por favor, não se esqueçam de fazer o que é ruim Você tem que viver, não é outra dimensão Todos os dias, as pessoas morrem Todos os dias, as pessoas morrem Ninguém importa, ninguém quer ver É por isso que nós fomos Fazemos por Não há tempo para dizer o que é ruim É um jogo continuo De perdão Todos os dias, as pessoas morrem Não há tempo para dizer o que é ruim Não há tempo para dizer o que é ruim Não há tempo para dizer o que é ruim Não há tempo para dizer o que é ruim Não há tempo para dizer o que é ruim Não há tempo para dizer o que é ruim Não há tempo para dizer o que é ruim Não há tempo para dizer o que é ruim É um jogo continuo Não há tempo para dizer o que é ruim Não há tempo para dizer o que é ruim Não há tempo para dizer o que é ruim Não há tempo para dizer o que é ruim Não há tempo para dizer o que é ruim Não há tempo para dizer o que é ruim É por isso que é ruim É por isso que nós fomos feitos E ele tem esse título por isso Dessa música Muito bacana É, faz muito sentido Bom, eu sei também que essa música Ela tem um videoclipe no Youtube E não só essa música Você acabou de lançar um videoclipe de record Que está no EP também, né? É o segundo videoclipe Vou pedir para a gente assistir um pouco Só para que eu me conheça Só para que eu me conheça Eu fiz tantas tatuagens em todo o meu corpo Eu tento cruzar o oceano em apenas uma semana Eu tento não dormir sem beber muito café Eu coloquei todas as folhas que encontrei na praia E é muito bacana, né? Bem pensado, né? Quem que pensou nisso tudo, nesse videoclipe? O roteiro é meu, do clipe O roteiro é seu E de onde veio essa ideia de fazer todos esses records? Essa música foi escrita em 2011 Foi uma das primeiras músicas que eu escrevi E a letra é bem ingênua, sabe? E quando eu escrevi essa música eu já tinha uma ideia do que eu queria para o videoclipe Eu conseguia imaginar o que eu queria na tela Já vinha um filme assim? É, então quando teve a oportunidade de a gente fazer esse videoclipe Já estava meio pronto Estava pronto e não estava Certo E você gostou de como ficou o resultado? Sim, fiquei bem orgulhoso Ficou exatamente como eu tinha pensado E a direção do clipe é do Mestre Santos Produção da Movie 3 E foi muito interessante porque ele me falou que para ele foi um desafio Porque ele nunca tinha gravado, tinha dirigido um videoclipe de um roteiro que não fosse dele Porque geralmente os clipes o artista aparece cantando, né? E em recorde a gente não faz isso A gente conta essa história E para ele, ele falou assim Ah, é um desafio para mim Tentar colocar na tela aquilo que você pensou Porque o roteiro é seu E foi muito interessante que ele conseguiu Assim, até me surpreendi com o resultado Porque ficou parecido com o que você queria no final Sim, quer dizer, ficou Você ficou 100% satisfeito, né? E essa história de criança, dessa história do amor Baseado nos fatos reais, você viveu isso? Que impressionante Eu tenho o costume de quando eu escrevo alguma música Eu sempre imagino um videoclipe dela Por mais que eu não faça, que eu não chegue a fazer esse videoclipe Faz parte do processo criativo de cada um, assim Porque eu acho que como eu tenho esse carinho por cinema Que eu gosto muito Talvez isso faça parte desse processo de composição, sabe? Eu consigo imaginar essa história Todas as músicas elas tem um início, meio e fim Elas contam a história de algum personagem Tem uma narrativa, né? Que bacana E quem quiser assistir o videoclipe na íntegra É no YouTube? Tá no YouTube É Tem no canal no Facebook No... É... Facebook.com barra Thales Cabral Thales com dois L's Depois do... No segundo bloco Depois do intervalo Então eu vou pedir que você cante o record pra gente Certo? O caixa de edição vai pro rápido intervalo Na volta tem mais Thales Cabral Não sai daí A gente já volta Tchau É... É... Resultado de Cabral e você está assistindo Caixa de Tom. A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bacana. Bom, primeiro bloco a gente falou bastante da sua carreira na música. Eu queria falar um pouco do que eu falei na abertura lá que começou a fazer teatro desde os sete anos, né? Queria que você comentasse um pouco dessa história do teatro que você fez, tem uma longa carreira no teatro. Eu comecei a fazer teatro em Curitiba, com sete anos, e aí não parei mais. Era uma vontade que eu tinha, me sentia muita vontade e acho que também era muito de influência. Meus pais sempre me levaram muito ao teatro, então isso era o que eu tinha de repertório, assim. Gostava de ver aquilo e tinha vontade de fazer aquilo, de estar no palco. E de tentar entender aquela história de um outro jeito, né? E no início foi isso, foi como, vamos ver do que é isso, do que se trata, essa coisa chamada teatro. E aí depois comecei a me interessar muito e não parei mais de fazer cursos, nem nada. Isso em Curitiba. E aí depois vim pra São Paulo, continuei, me formei como ator e foi isso. E foi isso. Bom, e o pessoal de casa que não te conhece pela música, com certeza tá lembrando de você, de Amor à Vida, que você fez o Jonathan, né? Jonathan. Jonathan. E como que foi se desligar desse personagem? Você precisou fazer terapia ou tá tudo bem? Assim, no início o personagem, ele tinha uma... A gente achava que ele ia pra um caminho mais dark, assim. De um personagem que tinha problemas psicológicos. Porque obra aberta tem isso, né? Novela, a gente não sabe como é que vai terminar e não sabe pra onde seu personagem vai, do que ele é capaz de fazer, nem nada. E, no início, o que eu sentia é que o autor, ele me dava essas pistas de que o personagem tinha esse problema com os pais, principalmente com o personagem do Matheus Solano, que era o Félix. E que eles tinham esse conflito entre os dois. E que ele era assim, ele era esse garoto problemático, no início. É, mas depois a história foi mudando e eles terminaram bem. Foi, acho que os dois desajustados da família se encontraram e serviu como apoio pro outro. Bom, vou pedir pra você passar de novo pro pessoal de casa o endereço do seu site, pra quem quiser ver a agenda, assistir esses clipes. Eu sei que tem o link pro iTunes, pra quem quiser comprar o disco, no SoundCloud também. Lá tem ThalesCabral.com, Thales com H2L. E lá no site tem todos os links pra YouTube, Facebook, Twitter. Perfeito, então. Muito obrigado pela sua participação aqui no Caixa, gostei bastante. Obrigado, Edu, também. E agora você encerra com Record. Sim. Pode ser? Sim, sim. Vamos lá. O Caixa de Som fica por aqui, mas você aí de casa confere mais uma canção do Thales, Record. E se quiser saber tudo o que acontece aqui na TV São Judas e até rever esse programa, é só curtir a gente lá no Facebook. Eu te espero no próximo. Tchau e até lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Let me know I just need to be on Guinness Book And I will be subject to many groups I'm trying to get through all these records My biggest one will be you Just to let you know We lost each other Each follow a different path I never saw you again I'm trying to bring back our past So you can see me on TV With papers and covers or magazines At this moment I don't know where you are That's the way I found I know it looks too hard I just need to be on Guinness Book And I will be subject to many groups I'm trying to get through all these records My biggest one will be you So you can see me on TV With papers and covers or magazines At this moment I don't know where you are I just need to be on Guinness Book And I will be subject to many groups I'm trying to get through all these records My biggest one will be you Just to let you know 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 I'm going to keep you in the middle of the book I love you I love you I love you You're welcome